Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial e muito diferente aqui no canal. Hoje é um vídeo em colaboração com a minha querida amiga Sara Costa. Nós fizemos, decidimos fazer um Mystery Box Unboxing. Então, nós decidimos construir uma caixa mistério para cada uma de beleza, portanto, com maquilhagem e com algumas, obviamente, outras coisas miscelâneas. Isto era suposto ser uma caixa para se abrir antes do Natal, uma Mystery Box Unboxing de Natal. No entanto, é também de Natal, portanto, os temas são alusivos a Natal. No entanto, como houve algumas complicações com os correios e com toda esta época de entregas, nós decidimos fazer, portanto, lançar este vídeo hoje que vocês estão a ver no Dia dos Reis. Dia dos Reis, que é dia de dar prendas, trocar prendas. Não propriamente em Portugal, mas pronto, visto que não conseguimos fazer no Natal, fazemos no Dia dos Reis. Então, hoje o vídeo vai ser eu a abrir. A caixa mistérica que a Sara me mandou, eu construí uma caixa com um budget de 50 libras para a Sara, com maquilhagem, produtos que eu sei que ela ou não tinha acessibilidade, ou que queria, ou que nunca tinha experimentado, ou whatever. Ela fez uma para mim, eu mandei para Londres, ela mandou para cá, e hoje vamos abrir esta caixa maravilhosa, que ela me enviou experimentar todos os produtos que já estão no meu rosto, obviamente, durante este vídeo. Todos os produtos que ela mandou estão aqui aplicados, experimentados pela primeira vez. Portanto, não só vamos fazer unboxing da Mystery Box que ela mandou, como vamos experimentar os produtos pela primeira vez. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, obviamente eu estou desmaquilhada porque eu quero experimentar os produtos que a Sara me mandou na caixa. Então, abrindo a caixa, deixa eu só tirar esta parte da minha moral, até para não haver o risco de eu vos mostrar a minha mudada. Ok, uma caixa, e abrindo, vê-se do que a Sara pôs todo um tema, com um papelinho holográfico, natalício. Eu, por acaso, no aspecto da apresentação, eu falhei muito, mas pronto, acho que o conteúdo valeu a pena, mas pronto. A apresentação da Sara está claramente a dar 1000 a 0 à minha. Mandou-me aqui uma cartita. Claro que esta caixa tinha que levar um vestalzinho. Espero que goste das coisinhas e se divirtes a fazer um full face. Ouve coisas baratinhas para dar. Isto não faz sentido. Para dar, exato, pronto. Nós fizemos, obviamente, o limite, como vos disse, de 50 libras, 50 euros, por aí. O chá não é Christmas plant porque o lockdown trocou umas voltas, mas esse é o English Rose, que é o meu favorito, que a Sara por acaso até falou deste chá na nossa live no Instagram. Para beberes enquanto tomáquilhas, darling. Não me esqueci do chocolate em Cadbury, que eu adoro. O apontamento do amigo Harry. Sim, eu já vi aqui qualquer coisa do Harry Potter. E umas trufas natalícias. Ah, acho que aquele pó também foi um queridinho teu em tempos. Um mega beijinho cheio de frio, Sara. Ok, então, temos chás. Temos o English Rose, que a Sara me falou, por acaso, no vídeo. No vídeo, não, no live que nós fizemos no Instagram. Tem um, dois, três chás English Rose, que eu já vou fazer a seguir quando me tiver a maquilhar. Temos também Earl Grey. Típico British, obviamente. Depois vejo logo aqui. Eu amo isto. Por acaso, sempre que vou a Londres compro isto, que são as Snowballs da Cadbury. Isto é ótimo. Isto é tipo um chocolate em Cadbury envolto em açúcar, em pó. É ótimo. Oh, my God, so cute! Sara! Mandou-me, opa, ganchinhos alusinos ao Natal. E eu estou com o cabelo apanhado. Portanto, se calhar, será que fica feio eu meter aqui um ganchinho? Só para este vídeo, eu acho que tenho que meter o Santa Baby. Ok, gente, então é assim. Isto não está nada bem feito, mas é só para safar para o vídeo. Portanto, isto nem sequer está bem dividido e está aqui pronto. Mas temos deste lado Santa e deste lado temos Baby. Então, Sara, Santa Baby. Isto fica só para o vídeo. Pareço uma criança, excited, mas estou excited. É verdade. Temos aqui mais chocolates KitKat mini. Este aqui, se calhar, vou comer durante o vídeo. Pronto, para além das Snowballs, ainda temos chocolates espalhados. Bem, a Sara do YouTube, por acaso, também mandei chocolates, mas eu não mandei tantos. Portanto, temos mini KitKats em formato de Pai Natal. Eu acho que isto... KitKat em formato de Pai Natal. Ok, o primeiro produto que eu vejo logo aqui é um produto da Elf, que é uma marca que eu gosto muito e, por acaso, já falei aqui muitas vezes no canal. É uma marca que é cruelty free e vegan, se não estou em erro, por acaso, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Cruelty free, pelo menos, é de certeza. E esta é a Eye Enhancing Mascara. Máscara de Pestanas Black Diamond. Ok, deixem-me só ver como é que é a escova. Nunca experimento nenhuma máscara de pestanas da Elf, portanto, very excited. É assim e tem... Ai, uau! É daquelas escovas mais gordas do volume, mas ao mesmo tempo é assim, tipo em espiral. Não sei se conseguem ver, ou seja, isto provavelmente vai enrolar bem as pestanas. Estou muito, muito curiosa. Ok, o próximo produto é do Harry Potter. Adoro. E isto é, então, um eyeliner do Harry Potter em formato tipo de quill, portanto, parece aquelas canetas com tinta. E então é o Shimmer Gel Eyeliner. E é preto, pronto. E então... Ai, que cheiro! Isto vai ser, tipo, o produto de decoração. Mais um dos mil produtos de Harry Potter que eu tenho no quarto. E então é assim... Opa, que cheiro! Oh my God! E supostamente tem shimmers, tem glitters. Oh meu Deus! Ok, deixem-me lá ver se eu consigo abrir isto sem fazer porcaria. Ok, 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 ok. Já percebi. Isto sai... Oh! That's cute! Ok, esta parte de cima sai. Está aqui um pincel de eyeliner. Depois aqui temos um eyeliner em gel que é preto e tem umas purpurininhas. Estão a ver? Nailed it. Nailed it à séria. Ok, de seguida temos um bronzer que eu já tenho da Wet n Wild, mas este é num tom diferente. Eu adoro estes bronzers da Wet n Wild. São os Wet n Wild Color Icon Bronzer. O que eu tenho é o What's Sunny Bitches, que é mate, se não estou em erro. E este aqui é o Ticket to Brazil, que se não estou em erro é purpurinado. Eu adoro, adoro esta fórmula. Ok, então este aqui, exato, é purpurinado. Portanto, fico com o mate, que é o What's Sunny Bitches e é um bocado mais escuro. E este aqui pode ser o meu tom mais claro, portanto, para inverno e com algumas purpurinas. Ok, de seguida temos o pó que ela estava a falar, que eu tenho um ali dentro. É um dos meus pós favoritos de sempre, transdocidos. Já estive lá em uns 4 ou 5 e tenho ali um que está em uso de momento, que comprei o ano passado, quando fui lá. Este é aquele pó que eu compro todos os anos, quando vou. Portanto, eu este aqui não vou usar aqui no vídeo, porque eu tenho um ali já aberto a ser utilizado. Portanto, até vou deixar a fita cola, mas vou usar o meu igual e este fica já com um backup para substituir quando aquele acabar. Bué, papel purpurinado. Bué, Sarah, oh my God. Estás a dar tudo. Temos o concealer que eu já tenho esta nova fórmula e gosto muito. Tenho um tom um bocado mais escuro, por acaso, os meus amigos quando vieram de Inglaterra este ano, eu pedi-lhes por me trazerem a nova fórmula e eu até experimentei aqui no vídeo de primeiras impressões, mas eles trouxeram-me um tom que fui eu até que pedi, que é um bocado escuro, portanto, só dá para mim no verão. Portanto, agora, a Sarah mandou-me o tom clarinho, portanto, eu fico com um para verão e outro para inverno. I love this. De seguida temos um iluminador da Revolution, que é lindo. Uau! Este é o Highlighter Reloaded Dare to Devolk. É o tom. E é tipo um rose gold. Pronto, já consegui tirar a fita cola. O iluminador é assim, tem uma textura absolutamente maravilhosa. Parece tipo um lençol. Não sei se vocês conseguem perceber. E tem mesmo tipo alto. Eu só preciso fazer uma swatch. Oh! Oh my God! É absolutamente maravilhoso! O que é que temos de seguida? Temos um lápis de lábios, que é da marca Makeup Academy e é vermelho. E é o Intense Color Lip Liner no tom agenda, se não estou em erro. E é um vermelho, portanto, claramente a Sarah quer-me fazer um look em que eu ponha uns lábios vermelhos, não é? Típico natalício. Portanto, já vou abrir, mas pronto. É um lápis vermelho, dá para ver aqui na ponta que a cor é vermelha. Depois, temos uma base que eu nunca experimentei, que é da mesma linha do Concealer, que é a Collection Lasting Perfection. Oh! Matte Foundation, portanto, base matte. Também de longa duração, 16 horas, tal como o Concealer. 6 em 1 com SPF 30, proteção solar de 30. E este é o tom Biscuit 7. E é com um pump de vidro. Oh! I'm so excited! Só espero que este tom não seja muito claro para mim. Não, acho que não. Eu tenho andado a usar autobronzeador, por acaso, eu agora já estou, tipo, nos fins dos fins. Já estou quase na minha cor clarinha. Mas, pronto, mas vamos lá ver se isto dá para eu não usar roupas. Estou super entusiasmada porque eu amo o Concealer, portanto, isto é exciting. Temos uma máscara de rosto, que é, eu creio que é da marca Skin Treats, será? E esta é a Printed Face Mask Reindeer Super Softening Sheet Mask. Portanto, uma máscara hidratante, que é vegan também, é cruelty free. E, pronto, e é assim, eu vou ficar com cara de... cara de viado. Vou ficar assim, com cara de reina. Reina de Natal, exatamente, pronto. E temos, por fim, outros dois produtos. Temos uma paleta de sombras para testar e temos um batom vermelho, obviamente, para complementar com o lápis de lábios. Ela fez tudo super bem pensada. Por acaso, a minha caixa não estava tão bem pensada. Eu não pensei propriamente num look, se querem que vos diga. Não, não pensei propriamente num look. Eu acho que nem sequer mandei produtos de lábios. Agora penso nisso. Sorry. Mas, pronto, eu pensei em produtos que achei que a Sarah queria mesmo experimentar. Aqueles produtos que eu ou falo muito, ou que ela não tem acesso, ou o que for. Bem, vocês têm que ir ver. Obviamente, assim que acabarem de vir este vídeo, vocês têm que ir ver o vídeo da Sarah. Porque a Sarah recebeu a minha caixinha. A caixinha que eu fiz para ela. Que, de longe, que não é tão bonito em termos de apresentação como a da Sarah, nem está tão bem pensada. Mas eu acho que tem lá produtos tão bons. Vocês têm que ver. Deu o mesmo gosto de fazer a caixinha dela. Pronto, temos mais um produto da Elf. E então, é um batom vermelho, que é o Satin Lipstick. Eu adoro produtos de Satin. Vocês já sabem, eu já falei aqui várias vezes, que Satin, normalmente, é o meu acabamento favorito. E este tem um packaging transparente. Uau! Por acaso, é super bonito. Gosto desta estética toda transparente. E é um batom vermelho. Vocês conseguem ver? Uau! Isto é super futurista. A cor é Cherry. Ok, por fim, temos uma paleta da Makeup Obsession, que é a London's Calling. Possivelmente, espero eu, que em 2021 eu possa aceder a este chamamento a Londres. Mas pronto, 2021 é um ano em que Londres bem pôde chamar ou gritar por mim, que eu não fui. Tão gira! Uuuu! I love it! Oh, e tem os nomes! Kensington, Underground, Hyde Park, Royalty, Earl Grey, Crown. I like it! I like it a lot! Que giras! Eu nem sei que olho é que vou fazer com estas cores, honestamente. Thank you, Sarah! Pronto, este foi o último produto. Agora, eu vou analisar bem o que é que eu daqui vou usar e o que é que eu preciso ir buscar à minha coleção de maquiagem para complementar. Ok, então vamos começar com a base. Já tenho aqui um pump e meio na minha pele. Tem imensa cobertura logo assim de repente. Acho que ainda assim está um bocadinho nada mais clara para mim, mas está-se bem. Sem estresse. Isto depois dá-se um jeito com o bronzer, mas sim, está um bocadinho clarinha. Mas pronto, eu também ainda estou com restinhos de autobronzeador, não é? Portanto, se isto fosse para a minha cor verdadeira, que eu simplesmente não estou a assumir, dava perfeitamente. Ok, a base está aplicada. Tem uma excelente cobertura. Eu só utilizei um pump e meio, que os pumps desta base, por acaso, são daqueles pequeninhos. E, claramente, dá para perceber que me cobriu tudo. Está um bocadinho nada mais clara do que eu, mas é muito, 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 muito pouco. Claramente, eu vou conseguir dar conta disto com o corretor. Com o corretor não, com o bronzer. Gosto muito da cobertura e gosto muito do aspecto. Ok. Concealer. Eu já sei que adoro isto. Portanto, vou só utilizá-lo, sem-vos dizer grande coisa. Vou só pô-lo, porque eu já sei que este produto... Sério, isto é um bocadinho claro. Eu sou clara, mas calma aí. Calma aí que eu não sou assim tão clara. Mas pronto. Pessoa, sabe o que é que eu vou fazer? Vou buscar o outro mais escuro que eu tenho e vou misturá-los, porque isto é muito claro, Sara. Esta rapariga, claramente, acha que eu sou o Casper. Olha o tom que eu tenho, olha o tom que ela me mandou. Oh God. Ok, lado positivo, posso misturá-los, ok? Posso misturá-los. Este é claramente o meu tom de verão, portanto, não é mesmo o tom desta altura, mas misturá-los. Está-se bem. Olhem só, a mistura dos dois. Perfect. Ok, por fim, vou fixar tanto a minha zona ocular com o meu rosto inteiro, com o One Heck of a Blot. Ela mandou-me um novo, mas eu tenho aqui um a ser utilizado. E, portanto, vou utilizar este meu, que é para guardar o que ela me mandou para abrir em seguida. Portanto, discurso-se de ter dois abertos ao mesmo tempo. Amo este pó profundamente. Ora bem, de seguida, com o bronzer, vamos utilizar o Eternal Out Color Icon, no tom Ticket to Brazil. E eu vou aplicar nos meus sítios sempre de bronzer. Este tom é muito bonito, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem alguma luminosidade. Não é propriamente glitter, mas ele é tipo luminoso acetinado. Não é mate como o outro que eu tenho, o outro tom. Fica lindo na pele. Vocês sabem que eu adoro estes tipos de bronzers que deixam glow. Faz-me lembrar, acho que isto até poderá ser, possivelmente, um dupe para o bronzer da Tom For, aquele glow bronzer, que eu falo muito e que gosto muito. Acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Iluminador. Eu gosto de pôr o iluminador um bocadinho antes do blush, porque se for daqueles iluminadores que deixam um bocadinho o resíduo, quando se passa com o blush por cima fica um bocadinho mais natural. Vou utilizar o meu iluminador que, oh my god, it's so pretty, que ela me enviou, que é da Revolution, e vou aplicar de um lado com um pincel assim mais de precisão e do outro lado com um pincel mais espesso, que eu gosto sempre. Quando estou experimentando iluminadores pela primeira vez, eu gosto de fazer estas duas aplicações para perceber que tipo de textura é que ele tem e qual é que é o método de aplicação que eu mais gosto. Uau! Vocês estão a perceber o quão intenso isto é? Ele tem tipo um subtom que eu nem sequer percebo muito bem. Às vezes é tipo esbrinquiçado, outras vezes é rosado, outras vezes é champanhe. It's a big yes for me. Uau! Gosto muito. Do outro lado vou aplicar com um daqueles pincéis mais típicos de iluminador. Ok, vou aplicar blush, que a Sarah não me mandou. Vou começar os olhos, acho que vou misturar estes dois tons aqui e vou pô-los na minha arcada. Eu acho que este aqui vai ser tipo um bocadinho nada mais escuro do que o meu tom de pele. Eu quero que seja um bocadinho mais rosado, portanto vou misturar estes dois e vou pô-los na minha arcada. Ok, canto externo vou pôr no canto mais externo de sempre, canto mais externo dos externos dos externos. Vou pôr este tom aqui escuro que é o Earl Grey. Ok, agora vou pôr esta aqui, um bocadinho desta vibrante que é a Kensington, aqui um bocadinho como transição e por fim no resto da pálpebra vou pôr este tipo rose gold que é o Rebel. Ok, portanto canto externo, intermédio e do interno até meio da pálpebra, este aqui. Já está para perceber o que eu queria fazer. Pronto, agora vou pôr aquele tom Rebel, mesmo com o dedo porque ele é extremamente metalizado. Por acaso acho que isto vai ser muito escuro para este Kensington. Mas olhem, agora vamos pôr, bora lá. Já é muito escuro, vou ter que passar por cima deste vermelho que acabei de pôr, mas eu ponho o corpo depois na parte de baixo do olho. Ai uau, mas este Rebel é maravilhoso, eu não sei se vocês estão a conseguir perceber. Aquele bronze com sub-tom avermelhado, tipo ferro, sabem? Lindíssimo, mas pronto, este tom é mais escuro do que o vermelho, portanto vamos fazer a parte... A parte de baixo fica com este vermelho, este Kensington que eu estava aqui a tentar pôr, porque senão vai ficar uma mistura estranha, portanto olhem. Devo dizer que a queda é praticamente nula, tem um bocadinho, mas é tipo mínimo. Gosto muito, muito, muito da qualidade desta paleta, not gonna lie. Todas as sombras espalharam super facilmente. A metalizada de toda a pálpebra era super, super fácil de aplicar, colou imediatamente ao olho. Estou muito surpreendida. Vou utilizar o iluminador que eu utilizei no rosto como iluminador de canto interno, até porque acho que vai ligar super bem com estas cores. E vamos fazer a parte de baixo dos olhos e experimentar a nova máscara de pestanas. A parte de baixo das pestanas vai ser o Kensington e mesmo junto às pestanas podemos utilizar o Earl Grey, só para dar alguma dimensão. Mas vocês já vão perceber o que é que eu estou a fazer. Vou experimentar um eyeliner maravilhoso. Ora então, o eyeliner não é a coisa mais espetacular de sempre, no entanto funciona, ok? Tem que se passar uma segunda camada para ficar mais preto e ter umas perpeninhas super giras. Mas pronto, isto vai ser essencialmente uma cena decorativa, né? Ok, a máscara de pestanas, vamos experimentar a Eye Enhancing Mascara da ELF. Pronto, já apliquei a máscara de pestanas e demorei imenso tempo a perceber que é uma máscara de pestanas preta. Oh não, o eyeliner transfere em cima. Pronto, a máscara de pestanas, ia-vos dizer, tem glitter. É uma máscara de pestanas com purpurinas tão giras. É que as purpurinas vêem-se mesmo, mas são fininhas, não são daquelas grandes que entram no olho e que arranham. Bem, eu vou tentar tirar este eyeliner daqui sem desfazer completamente o look que acabei de fazer. Pronto, ok. Para finalizar, vamos fazer os lábios. Vou delinear com o lápis de lábios vermelho e vamos pôr o batom por fim. Vou tentar ser rápida porque eu estou com medo que este eyeliner borre novo. Este batom é absolutamente maravilhoso e não é nem matte, nem glittery, nem glossy, é assim meio satin. Adoro. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. É divertir-me imenso, não só a fazer a caixa passar, como a receber esta caixa maravilhosa que, honestamente, o único produto que eu não adorei, obviamente, utilizar foi o eyeliner porque borra-me imenso. No entanto, isto é do Harry Potter, portanto, vocês como devem calcular, por muito que o eyeliner não seja bom, eu adorei-o na mesma porque vai ser uma peça decorativa e de coleção de Harry Potter. Porque eu falo de coleção de tudo e mais há uma coisa de Harry Potter, como sabem, adoro este batom. A textura é maravilhosa e a paleta de sombras, ótima. Sara, muito obrigada por esta caixa absolutamente maravilhosa. Adorei fazer isto. E espero que vocês desse lado também tenham gostado. Não se esqueçam, obviamente, de agora que acabaram de ver este vídeo. De ver o vídeo da Sara, que eu vou não só linkar aqui com o cartãozinho, como também vou pôr na caixa de descrição aí em baixo. Vão lá ver o que é que eu fiz na caixinha dela. Eu estou tão mortinha para ver o vídeo da Sara porque quero mesmo ver a reação dela. Adorei, adorei, adorei e gostava muito de fazer isto novo. Deixem-me em baixo nos comentários as vossas sugestões do que é que poderemos fazer a seguir com tema, se calhar tipo na altura do ano ou com um tema específico de maquilhagem. O que é que vocês acham? Digam-nos aí em baixo. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho